Ano letivo se encerrando aqui no município de Rolim de Moura e fica-se a pergunta dos pais como que vai proceder matrículas, rematrículas, o ano realmente vai findar como que vai ser já o ano de 2022 a gente vai conversar com a Graciela Bragança que vai explicar um pouco mais sobre essa situação aqui no município de Rolim de Moura porque é uma preocupação dos pais Graciela, essa é uma preocupação e os pais já vêm cobrando sobre esse assunto porque foi um ano difícil para a educação e os pais já estão preocupados com o próximo ano também, como que vai proceder Certo, bom dia a todos antes de falar do próximo ano, nós temos que pensar como nós vamos encerrar este ano então a nossa previsão é que dia 16 de dezembro nós encerramos as aulas com os nossos 200 dias letivos e as nossas 800 horas então o calendário deste ano ele fecha dia 16 de dezembro então o que que acontece? nesse período, você pai, você mãe pode perceber que nós estamos num período de rematrículas nós tivemos todo mês de novembro para os pais fazerem suas rematrículas online a média de 3 mil e poucas pessoas fizeram rematrícula online então se você não conseguiu, agora as escolas vão começar as rematrículas presenciais então você vai até a escola, vai levar um comprovante de endereço, mas não se preocupe a escola vai mandar um bilhetinho lá no grupo do WhatsApp da sua turma fique tranquilo em relação a isso por que a rematrícula? porque nós precisamos nos planejar para 2022 na rematrícula é que nós sabemos se o pai foi embora de Rolim, se o pai não foi infelizmente nesse período de pandemia, nós tivemos casos assim muitos foram, outros chegaram então nós precisamos alcançar a todos ou seja na rematrícula online, ou seja na rematrícula presencial acabou-se esse período, nós vamos para 2022 então a nossa previsão, previsão o planejamento que as aulas iniciem dia 7 de fevereiro mas e as vagas, Graciela? como vai ficar as vagas para o próximo ano? então assim, a Secretaria Municipal de Educação nos últimos dois anos, ela vem se planejando em relação a isso vocês podem perceber que vocês não encontram mais aquelas filas os pais não precisam mais dormir em filas de escola para garantir a vaga do seu filho nós trabalhamos com reordenamento ou remanejamento, como muitos conhecem fez-se as rematrículas viu-se que as vagas que vão sobrar então abre-se as matrículas para a população como o pai sai de uma escola ele não precisa ir para a escola então nós vamos reordenar mas você fala assim ah, mas eu não quero a vaga naquela escola que a SEMEC mandou então nós temos o plano B então você é pai que não vai, que não gostou ou que fica longe ou porque fica mais próximo do seu serviço você tem a opção de tentar de pleitear uma nova vaga como? no site da prefeitura nós temos um link do pré-matrícula você acessa lá a partir do dia 11 de janeiro a partir das 8 horas da manhã vai estar aberta essa coleta geral para a população então acesse lá marque a escola que você deseja tá? mas lembrando que você já sai da escola com a vaga garantida para o próximo ano você só vai fazer isso se você não gostar da escola que o seu filho foi remanejado tá? então esse é um planejamento que o município faz para não precisar que ninguém durma mais em filas de escola porque isso ninguém merece tá bom? lembrando que essas convocações vão ser feitas a partir do dia 18 conforme a disponibilidade de vagas aí se você me perguntar e as creches? então nós já temos lista de espera para creche então logo após o período agora do recesso que a prefeitura dá que está previsto para de 24 a 4 de janeiro logo após esse período nós já retornamos já vamos divulgar a lista das creches das creches tá? eu quero deixar isso bem claro vamos divulgar os inscritos no site da prefeitura no facebook da CEMEC quem a gente não conseguir não comparecer na escola nós vamos ligar então primeiro nós vamos fazer uma convocação maciça então você pai que não recebeu por esses dias uma mensagem no whatsapp e que tinha seu filho cadastrado na lista entre em contato conosco porque nós entramos em contato com todos se você caso não foi contactado pode ser que seu telefone tenha sido trocado ou na hora da gente anotar ou você até mesmo inscreveu seu filho você fez alguma observação errada então entre em contato conosco que nós já entramos em contato com todos para saber se desejam permanecer pleiteando a vaga para 2022 não há ainda também essa certeza se as aulas no próximo ano vão continuar vão ser remota ou se vão ser presencial até por causa dessa questão da covid-19 exatamente é muito relativo ainda a gente falar de 2022 né a previsão igual o estado voltou 100% então a gente já acha que nós voltaríamos também 100% mas nós não sabemos né cada dia é um dia vamos viver um dia de cada vez nossa preocupação agora é encerrar o ano de forma né certinha e para o próximo ano Deus proverá mas nós estamos planejando para isso né que retorne mas nós dependemos também dos nossos órgãos superiores e para o próximo ano